Olha, no Piauí começou em 1909, iniciou as aulas em 1910 e eu estou com a primeira ata do Instituto aqui, a primeira caneta que foi assinada também, a primeira ata e dizer para vocês, para mim é uma alegria, dos 100 anos eu tenho 46 anos dentro da instituição. Nós temos 11 instituições no interior, vamos fazer mais 3, 14, dessas 14 estão funcionando todas elas em 2011, as 3, as 11 vão começar a funcionar agora em 2010. Hoje nós temos 41 cursos, estamos ampliando, estamos com um projeto para mais ainda, e vamos continuar, o Instituto tem que crescer, crescer com essa juventude, crescer com os professores, crescer com toda a Teresina, com todo o Piauí, e esse processo de expansão da instituição se deu justamente no crescimento dela. Cada período que ela cresce, os governos vêm modificando os nomes. E agora com a autonomia que nós temos, que o governo federal, o presidente Lula, vem dando uma força muito grande aos institutos do Brasil, principalmente o nosso, e nós estamos aí, nós planejamos uma meta para o Piauí de chegar à melhor escola do Brasil, e hoje nós estamos como a melhor escola do Brasil.